A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você, você, você O vento faz Eu lembrar você Eu lembrar você Encontrar Não sei onde está Você, você, você Eu lembrar você Você, 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 você A lua e acabada Amém.